Meu nome é Marielle, meu nome é Tênis, meu nome é Angel, meu nome é Nayaro, meu nome é Cássia Marques e eu sou rede de vacinação de cérebro. O pré-natal mal feito, ele acabou ocasionando inicialmente no meu primeiro parto, um parto prematuro. Onde eu fui, passei por diversas formas de violência obstétrica, desde o momento em que eu cheguei no hospital. Quando eu cheguei ao responsivo, eu fui para o centro cirúrgico e no centro cirúrgico é que tudo aconteceu. Eu tive minhas pernas alarradas pela enfermeira, que estava auxiliando o médico. Quando o médico chegou, ele fez um toque e ele falou assim, vai precisar cortar. E eu tinha falado para o meu marido, a garganta dele inteira, que não precisava. E aí ele falou, ele falou, doutor, ela não quer que corte, ela não quer pisotromia. Ele ia aplicar a ocitocina porque eu estava com 9 centímetros, mas era virada de horário de plantão, então ele queria ir embora também. E aí, vamos, era isso aqui, eu não queria. A partir do momento em que eu internei no hospital, já começaram diversas dificuldades a não deixar meu esposo ser meu acompanhante. Porque tinham vários médicos e nesse dia eu nunca mais vi algo do tipo, mas não tinha nenhuma pessoa lá. Só tinha eu. Tinha vários médicos, estavam todos sentados. Ninguém quis me atender. Quando a médica finalmente resolveu me atender, eu já estava de 9 para 10 centímetros. E um cartilato já começou a ficar ruim dele e piorou ainda mais quando a médica fez uma episiotomia sem reconsultar. Ela simplesmente chegou e me trocou. Eu cheguei a questionar, mas disseram que não era meu sentimento. E nesse momento eu me senti bastante violada. É. Porque me repetia a sensação do que fazem com as fêmeas, né, dos animais. Então, com medo do pato, não tem as pernas amarradas. E aí eu lembro perfeitamente o médico falando dentro de mim, tentando virar o meu filho. Ele falou assim, não, então tá bom. Depois vocês levam ele pro creco. Ele quis dizer que o meu filho não seria com deficiência. E já fui, já deitando na maca. E eu não queria deitar porque eu queria ter uma posição certa pra eu poder ganhar o neném mais confortável. Mas ele falou que era aquela que tinha, então tinha que ser essa. E já foi fazendo a episiotomia. E antes, a anestesia não foi, não pegou. Então eu senti todas as dores possíveis. A médica estourou a bolsa e logo eu assustei. Eu falei, nossa, estourou a minha bolsa? Ela virou pra mim, mostrou as mãos e falou, olha o tamanho da minha unha. E mostrou o tamanho das unhas dela, que tava grande, com luba, dava pra ver. E ela virou pra mim e falou, olha o tamanho da minha unha. Por isso que eu estourei. E eu pensei que teve uma terceira, teve uma terceira gestação. Na terceira gestação eu falei, não. Não resolveu nem chegar em cima da hora, nem chegar com pontos. Então, ao primeiro sinal de trabalho de parto, vou tentar fazer diferente dessa vez. Pra ver se a história acontece de forma diferente. Não aconteceu. Eu cheguei bem antes. Já tava com 4 ou 5 centímetros de rotação, não lembro o certo. E a médica não queria me internar. Ela disse que não tinha dado no hospital. Mas todo mundo que chegou depois de mim, era internado. E eu não era. Eu não entendi o porquê. E fiquei na recepção. E literalmente, eu só não ganhei o envenenho na recepção, porque eu invadi a sala da médica. Falei, ou eu entra aqui, você me atende, eu vou ganhar a recepção. O contato que eu tive do meu bebê foi o tempo de tirar uma foto em que ele encostou no meu rosto. E eu só tive contato com ele, acho que mais de uma hora depois, porque ele disse que ele é o centro cirúrgico. Ela guarda lá alguém que pudesse me levar para o quarto. Meu bebê chegou primeiro no quarto aqui. É, porque eu falei para o meu pai, pode fazer, pode deixar de fazer. Aí eu disse, mas vocês não querem que faça. Você disse que não querem que faça. Eu disse, doutora, eu quero que eu fio bem. Eu quero que eu fio massa com saúde. E aí foi bem feliz, eu tomei. No momento que ele cortou, eu vi o Sam espirrar no rosto. No rosto do médico, no jaleco. Eu faço parte da área da saúde, ele falou que isso aí é normal, que eu já conheço, que eu sou obrigada, que aquela ali é esse que tem que ser, você não escolheu parte normal, tá? Você sabe como que eu sou. Eu sei lá, e eu... E eles falavam, não chamou meu marido. Eu fiquei sozinha. E eu falava assim, eu tô com dor. Ela disse, não, você não tá com dor, você tá incomodada. Eu falava, não, eu tô com dor. E ela disse, não, você tá incomodada, não tem diferente. Acho que muitas das vezes a mídia acontece, não só por falta de informação, porque informação eu tinha. Mas no momento você fica muito vulnerável perguntando a dor, o que tá acontecendo ao seu redor. Então, acho que essa é a iniciativa do Ministério Público que é muito importante. Pra todas as mães que já passaram por isso, saberem que passaram por isso e procurarem algum tipo de ajuda. E pras futuras mães não precisarem passar pelo que a outra já passaram. E aí E aí E aí